Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje a gente vai comentar, atualizar, na verdade, a Copel. Então, de novo, vou trazer aqui a Copel com boatos. Eu não consegui achar uma notícia fidedigna, nem no RI, tampouco na internet, sobre a tal venda do BNDES que pode ter ocorrido na última sexta-feira, a diluição do BNDES, do capital social, não, do capital acionário, perdão, da Copel. Eu preciso estudar um pouquinho mais e também chegar no RI lá. Se eu conseguir qualquer notícia sobre, trago para vocês. Mas o fato é que eu vou focar aqui a Copel no seu preço, nos seus indicadores, comparar ela com o CESP, comparar ela com o CPFL, Lite, CMIG, e depois, lá no finalzinho do vídeo, trazer a análise técnica tanto da Copel 3, CPLE 3, quanto a CPLE 6. A Copel tem um Dividend Yield altíssimo, tem uma ação com alto Dividend Yield e negociando abaixo do valor patrimonial, negociando com desconto. Se você se interessa pela Copel, fica até o final. Muito bem, pessoal. Eu sempre começo aqui comentando sobre rentabilidade e Dividend Yield. Vocês estão olhando para os dois aí. O Dividend Yield maior até do que a rentabilidade do ativo, comparados aqui 19 de junho, 20, 19 de junho, 2021. Um ano, 12 meses. Nós tivemos 8,58% de rentabilidade, sendo que esse mês aqui está caindo 2,5%, então chegou a 10% já. E 15% de Dividend Yield, algo em torno de R$1, 0,96, foi o que pingou de junho a junho. Em dólar, pessoal, ela está bem consolidada. Eu coloquei esse gráfico de área para vocês em laranja de um ano. Então, ela está ali, vamos dizer, entre resistência e suporte, sem tendência, assim como algumas ações do setor elétrico. Crise hídrica, tivemos também a possibilidade de não conseguir encontrar um artigo consistente ou do RRI ou de algum site específico, oficial, que o BNDES saiu, diluiu a posição na Copel. Eu preciso pesquisar um pouco mais, peço perdão se isso aconteceu ou não, porque eu estou por fora, não sabia nem que o BNDES tinha posição relevante na Copel. Então, não estou falando do estado do Paraná, mas sim do BNDES. Se eu conseguir essa notícia, eu passo para vocês lá no Telegram, publico para vocês, compartilho. Mas, quando o assunto é dividendo, pessoal, é bom ver a consistência. E aqui eu trago para vocês, desde 1998, o Brunão estava jogando Mario Bros naquela época e ela distribuiu cerca de R$3,00 em um período anual. Então, esses dividendos são divididos por ano, janeiro a dezembro. R$3,00 por ano não é algo notório, não é algo não factível aqui para a Copel. Ela distribuiu em 1998, 1999, 2000 e 2001. Depois foi distribuir de novo R$3,00 ou muito próximo disso, ali em 2017. Em 2020, está com essa premissa de... Perdão. Distribuiu também cerca de R$3,00 ali no ano. Então, não é novidade, porém, se a gente pegar ali a gordura, a maior parte do tempo, de 2002 até 2020, vamos colocar, ou até 2016, para ser mais específico, ela variou entre R$1,00, R$2,50, R$1,00, R$2,50, mas é muito cabível, pés no chão, você investir na Copel e dentro de 12 meses pós investimento, esperar algo em torno de R$1,00. Algo em torno de R$1,00 pingar na sua conta como renda passiva. Essa é a Copel. O dividend yield ali na média entre 6% a 10% é também esperado. O atual, que foi lá para os 15%, está um pouco acima do que normalmente ela entrega. Então, vou colocar ali R$3,00 momentos espetaculares de dividendos, R$1,00 a R$1,50, pés no chão. A verdade deve estar algo no meio, R$1,70, R$2,00, por ali. Só para trazer para vocês um pouquinho da consistência da distribuição de dividendos. Saúde financeira e liquidez. Aqui eu dei atenção para a Copel 6. Então, essa liquidez de 23 mil negócios por dia, quase R$92,00 milhões, foi ontem, sexta-feira. Gravo para vocês no sabadão. Acho que BNDES diluiu a posição. Não tenho ainda certeza. 23 mil negócios é acima da média, mas ela tem uma liquidez, assim como a Copel 3, muito boa, cerca de 15 mil negócios por dia. Margem foi muito boa em 2020, 21% de margem líquida, talvez tenha ali muito desse dividend yield extraordinário, baixou a sua alavancagem. Então, o mundo está bem bacana para a Copel nos fundamentos. O que não está é crise hídrica, o que não está, de repente, esse percalço com eleições ano que vem, então pode vir volatilidade, porque o estado do Paraná tem a maior posição, é controlador. Então, você tem que aportar em um ativo e saber que existe um risco direto político. Todos nós estamos dentro de um risco político, mas a Copel é direto no controle, então pode mudar da noite para o dia, algum tipo de tarifa, congelar tarifa, enfim, várias coisas podem acontecer. A Copel participa ali do setor eólico, do setor também hidrelétrico, vou falar sobre a nova hidrelétrica que ela inaugurou, e também telecomunicações, é uma gigante. Aqui, pessoal, a notícia é em meio à crise hídrica, Copel inaugura hidrelétrica dois anos antes do previsto. Então, vou passar para vocês lá do Telegram, esse artigo do Rafael Coracini, crédito pessoal da CNN, foi divulgado dia 16, então a companhia Copel conseguiu finalizar hidrelétrica de Bela Vista, que é da região, a região sudoeste do estado, com dois anos de antecedência, a pequena central hidrelétrica, que é a tal da PCH, já está em funcionamento, mesmo com a maior parte do território paranaense sofrendo com escassez. A expectativa, com a volta do normal e dessa estiagem passar, é que os outros dois geradores, ou seja, toda a capacidade dessa hidrelétrica, entre em operação até o final de julho. Então, apesar de ter inaugurado, até julho tem ainda uma gordurinha, e que a hidrelétrica já esteja funcionando em sua capacidade máxima no começo do segundo semestre. Então, pode já entrar para o fluxo de caixa, essa pequena PCH, já em agosto, já em setembro, vamos colocar assim, então é algo para 2020, com certeza, talvez não no terceiro trimestre, na divulgação, mas no quarto, já pode ser impactada por essa PCH. Então, é uma notícia positiva, embora o cenário seja desafiador, lá no Paraná. Aqui alguns destaques financeiros, pessoal, eu não vou passar por todos eles, porque eu passo essa parte mais escrita lá para vocês no Telegram, mas tem alguns destaques financeiros, como receita operacional líquida, acumulada de março de 2021, foi 22% superior, ao mesmo período do ano passado, então ela teve crescimento de receita, redução, vamos olhar aqui, aumento de 54,9% na receita de construção decorrente, alguns dados específicos financeiros, se você se interessa, gosta aqui, contábil, barra, receita, pule lá para o Telegram, siga a gente no Telegram. Os indicadores, esse aqui eu coloco para vocês, a Coppel, o pessoal vai destaque, em Dividend Yield, mas a gente já olhou, que não é o normal dela, 15%, mas esperar, cerca de 5, a 10, 5, 6, 7, essa média aí, deve ser a verdade, para o longo prazo, no mínimo 5% é para se esperar, o PL pessoal dela está de 4%, é o menor do setor, ela e a CESP super descontadas, a PEG ratio é o melhor, preço do valor patrimonial, ela perde para a Lite, a única que perde aqui, que ganha, perdão, da Coppel, então sim, Coppel está negociada abaixo do valor patrimonial, EV sobre EBIT é a mais descontada, que chega próximo, é a CMIG, a CMIG chega próximo da Coppel, Coppel está com 5,33 vezes EV EBIT, então é um desconto sim, a Coppel por valuation, quem opera múltiplos, Joel Glimbatt, a fórmula mágica pessoal, com certeza, ela vai aparecer na sua planilha, quando você fizer os filtros ali, margem EBIT, margem líquida, quem ganha é a CESP, quem está menos alavancada é a CESP, ROE, quem leva melhor é a CESP, ROICE, quem entrega mais no ROICE, é a CMIG, eu não sei porque o ROICE da CESP está negativo, mas destaque para ROE e ROICE da Coppel também, então indicadores de rentabilidade, bom, indicadores de crescimento pessoal, interessantes também da Coppel, a Lite acaba ganhando, ultimamente a Lite vem crescendo bastante, desmembrada agora da CMIG, é um destaque, é um destaque, sem dúvida nenhuma, por múltiplos, quem investe por múltiplos, da Holder pessoal, que vai mais para a parte qualitativa, eu talvez não goste, talvez vá para Engie, talvez vá para Energias Brasil, Equatorial, que tem governanças melhores, na ótica do Holder, menos Estado, é mais confortável, em previsibilidade, por isso que talvez Coppel, não esteja tanto no radar, de Holder, mas se você opera, ou investe em múltiplo, com certeza ela vai aparecer, no seu radar, rentabilidade pessoal, agora sim, colocando dinheiro no bolso, já contando com dividendos, nos últimos 10 anos, eu coloquei aqui já para o longo prazo, quem leva a melhor entre Coppel, CESP, CMIG, Lite e CPFL, a melhor é a CMIG com 419%, a Lite pessoal, deu 16% só de retorno em 10 anos, então a Lite é perigosa, embora agora já não mais com a CMIG, CMIG é melhor, e a segunda colocada, a gente vai para Coppel, com 265%, então 265%, contando com o reinvestimento dos dividendos, se a gente tirar os dividendos pessoal, aí o bolo fica mais equilibrado, e quem leva a melhor é a Coppel, com 161% nos últimos 10 anos, essa é a Coppel, quando a gente pula agora, para a análise técnica, vou trazer para vocês aqui, a análise gráfica, começando pela Coppel 6, CPLE 6, eu tenho aqui dois pontos, ou melhor, uma região muito intensa de suporte, que foi tocada, até comentei com vocês, nos vídeos anteriores, não sei se alguém tirou valor, do comentário, mas 578, 552, 571, 563, pessoal, é suporte, e olha, demorou para ser vencido, então eu respeito muito, essa região aqui, tá, demora para ser vencido, e quando testa de cima para baixo, pessoal, testou de cima para baixo aqui, suporte, suporte, com violinada, mas suporte, e suporte de novo, então ali continua sendo suporte, se cai de novo, abaixo dos 6 reais, vai ser uma metralhadora de compras, na minha opinião, tá, o mercado como um todo, e, caso, o cenário da Coppel, ou melhor, do Paraná, piore, tá, seja por causa da crise hídrica, ou seja, por algum, alguma bombinha política, vamos supor, um candidato que o mercado é, é antimercado, vamos supor, comece a pleitear lá, o estado do Paraná, pessoal, então, a gente tem aqui, dois pontos apocalípticos, eu coloco 5 reais, 2 centavos, e 4 reais e 20, tá, e isso, eu fecho o meu planejamento, tá, divulgando para vocês, o alvo que eu tenho, para o curto prazo, então, quem faz rebalanceamento, ou quem tem alvo de fato, treida, Coppel, 7,67, é o único alvo que eu tenho, tá, esse aqui, é o principal alvo, tá, da Coppel, a partir, no momento que ela beijar o 7,67, se beijar, eu revejo múltiplos, eu revejo também o Price Action, as oscilações dela, eu não vou destacar aqui, todas, mas destaco a principal do curto prazo, tá, então, a gente deve esperar a Coppel, em uma possível queda, eventual queda atual, a cair no mínimo 1 real, então, esse top atual, feito aqui, 1 real para baixo, eu estaria falando aí, da região dos 5,50, desses 5, várias vezes aí, tá bom pessoal, esse é meu planejamento, e eu já ia, fechando aqui o vídeo, sem falar, da digníssima, CP, CP, LE3, então, vamos lá pessoal, os pontos das 6, vocês já puderam acompanhar, no caso da ordinária, eu tenho aqui, um pouco mais complexo, mas ainda assim, é uma região dos 5 reais, então, 5,17 é suporte, 4,70 é o melhor, suporte que eu tenho atual, seria como voltar aqui, para todo o embrólio, pós março, ou durante, março e abril do ano passado, essa faixa de preço aqui, dos 4,70, eu tenho dois pontos ali, que são idênticos, 4,70 reais como suporte, depois 5,17, atualmente, 5,78 funciona, dúbio, eu poderia colocar de amarelo, então, de baixo para cima, fechamos a semana abaixo, vai ser resistência, se abrirmos segunda-feira, abaixo, 5,78, acima, testando de cima para baixo, é suporte, testando de baixo para cima, será resistência, aquele clássico nosso, foi resistência, 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 rompeu, testou de cima para baixo, suporte, suporte, tentou fazer suporte, aqui 4 dias, rompeu, testou de baixo para cima, aquela história, vocês conhecem, e alvo em 6,47, a ordinária é mais brigada, então, vou ficar com esses 4 pontos, no curtíssimo prazo, acaba sendo a CPLE 6, a mais benquista pelo mercado, mais líquida também, embora as duas tenham liquidez, extraordinária, pessoal, bom, essa é a faixa de preço, eu gostaria de salientar também, que esse fundo feito aqui, exatamente dessa região, do 5,36, 5,17, é um baita de um suporte, muito provavelmente, a gente deve ter essa queda atual, beijando lá, inclusive, não só suporte, mas a região de maior volume, teve um volumão aqui, nessa faixa de preço, inverteu até um ombro, cabeça a ombro, certo? Então, é bem forte, esse suporte, considero ser bem forte, essa região do 5,36, 5,17, 4,70, sendo aquele ponto apocalíptico, porém mais forte, para variar, se o mercado der essa oportunidade, aí eu vejo o 4,70, muito interessante, nem para Coppel 6, quanto para Coppel 3, eu acredito, que a gente vá romper, o fundo da crise do ano passado, não acredito, vai depender de São Pedro, e a gente tem também, um ingrediente a mais, que é o político, certo pessoal? Bom, espero que vocês tenham, consigam tirar algum tipo de valor, dessa análise, desse estudo, a Coppel está no meu radar, inclusive pessoal, eu devo tirar da cartola, uma carteira de dividendos, junto com, parceria com uma corretora, e corretagem, com corretagem, perdão, zero, então, é isso que eu estou trabalhando, para entregar mais valor, para vocês, talvez dar um passo à frente, aqui no canal, ter aportes ao vivo, começar uma carteira do zero, por isso que eu fiz a enquete, tá, a enquete lá, deu empate técnico, entre 10 mil reais, ou 5 mil reais, de aporte inicial, e depois de 200 a mil reais, dependendo do mês, dependendo como for, tá, oportunidade, de aportes mensais, mas é uma carteira, de dividendos, clássica, né, com ações do e-div, com, de repente, BDRs, eu posso incluir ali, pero no múltiplo, porque vai ter análise técnica, tá, para fazer aportes, para fazer, para também fazer aportes, para também rebalancear, tá, nem sempre a análise técnica vai ser disponível, para fazer os aportes, né, porque nem sempre vai estar nos pontos ideais, mas, o bacana, é que eu vou fazer uma gestão, aí, por 12 meses, se tudo der certo, de uma carteira, vai ser a primeira vez, e eu espero compartilhar com vocês, quem já se interessar, quem ficou até o final, e se interessar, manda um e-mail para mim, que aí eu já vou dando feedback, para essa corretora, que eu, que eu estou ali, quase azeitando essa parceria, de corretagem zero, Profit Chart de graça, aquela coisa bonita, para nós, tanto traders, como investidores, mas, essa área restrita em um site, que eu nunca tive, e vou provavelmente ter, onde a gente vai poder compartilhar, eu vou poder compartilhar uma carteira, e aí vocês podem cornetar, ou de fato, ser influenciado por essa carteira, ou ouvir o porquê, vai ser um puto de um projeto bacana para mim, uma experiência nova, e eu espero que vocês gostem, quem tiver interesse, manda e-mail para mim, no clube.dividendos, arroba de e-mail.com, que eu já sei, quem tem interesse, até posso ir alimentando, essa tal corretora, para falar, pessoal, realmente, acho que vai dar certo, tá bom? Fico por aqui, até o próximo conteúdo, tchau, tchau,